45 baixos. O cara falou que não tinha cidade. Aqui eu vou só ocupar, né? Porque senão aqui eu nunca... Nunca vou conseguir... Oi? Agora dá pra você ver onde está a outra ali, ó. Uhum. Já vou mandar até fazer aqui uma guarnição, né? Claro. E o bagulho de... Ordem Pública. Oxiote upou. Vamos upar aqui ele. Exploradores de mundos perdidos. Não tem o tratamento de herói Oráculo Calango. Todas as províncias. Manutenção menos 15 para o Glodonte. Quacho e Oráculo Calango. Hum, não. Manter a posição. Defesa mais 24, 16 de liderança. Interessante, né? Sempre bom liderar essa alta. Uhum. Oráculo Calango. Oráculo Calango. Eu serve o rei. Manter a posição. Para ser interessante. Melhoria de provado disponível. Porque agora eu peguei dinheiros, né? Glana, La Plata. Aqui eu vou fazer, obviamente, o que que é isso daqui? Desbloquear a tecnologia. Campanha. Movimento de campanha. Mais 15% para unidades que começam. Aqui. Chance de sucesso emboscada. Por exemplo, os locais. Hum. E desbloquear a tecnologia. Qual tecnologia? Uma das visões, cara. Aqui. Placa da Ordem. Não. Placa dos monumentos. Eu precisava de grande praça. Lorde da Fênix. Um estagno de braço. Um estagno de braço. Um estagno de braço. Não vou colocar nessa província. Nem a palca. Cidade congelada é minha principal. Talvez eu coloque aqui alguma coisa que me dê mais... Sacerdote Calango Feras. Sacerdote Calango Céus. Uma tira de Laminodontes. Eu ainda não fiz esses... Essas salamangras. É boa pra matar monstro. Mas o pior é que isso daqui é exército, tipo... É cidade secundária, sabe? Não é a principal. Não tem como ocupar muito daí. Eu posso fazer esses caras aqui pra ter montador gélido. Não. 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 Definitivamente não. É um negócio de dinheiro mesmo, né? Na dúvida, dinheiro. Não dado. Isso resolve todo o resto. Os assos são problemas. Dinheiro e guarnição, na dúvida, né? Sempre. Poethe. Seja tudo. Eu encontrei o meu coleguinha lá, Exotio, e ainda não falei com eles. Acordo comercial. Aceitaram minha oferta. Facto na agressão. Oi, Elven Archmage. Aceitaram. E eu vou pegar essas tropas depois pra ganhar mais ponto que ele no próximo turno só. Seja tudo. As instruções. Bordelô. Não aceito acordo comercial nem por nada no mundo. Tchau, tchau. Exato. Eu não posso fazer mechas aqui, ó! Fechou o repolho, tchan tchau! Invasão do que? Malekyve tá com dois Full Stakes, parte do Centuário de la Cane. Hum, na direitinha ali, né? Fica! Frederico Sissico, não pega eles? Não. Cês exército pirata... Só são pirata pro jogador. Garrisona! Eu posso pegar o... depois que eu pegar o ferro branco lá na esquerda, eu posso descer e catar eles aqui. Coloca isso ótimo. Nem que eu guarde uma grana pra fazer isso pra recrutar um regimento renomado. Mas aí eu tenho que encarar na guerra, né? O mestre de mágica alta. Eu brilho o vento. Eu vejo o vento. Pelo que eu tô vendo, não tem presença militar aqui em cima, não. Não vai estar de boa. Althuan prevalece! Asurian protege! O problema é que eu sei o que vai acontecer. Eu vou declarar guerra. Aí vai aparecer um monte de coisa pra fazer com o Axiote. Eu vou ter que viajar com ele pelo mundo. Dúvida? Não, eu sei que vai ser assim. Então... Mas é isso, cara. A vida dele é viajar pelo mundo, hein. Sim. Eu posso oferecer assistência? Nós ficamos em espera. Esta vai ser a minha maior, figarice. Eu seco isso. Eu não sei ainda por que eu não peguei os caras de Björn, hein. Eu vou tomar atenção, mas não vou chegar se eu não quiser isso. Cidadezinha aqui dá dinheiro, filho. O Marco, o que que ela tem? Onde? Ah, cidade de Quintex. Aumenta a renda gerada na província em 80%. Complicados, complicados. 88%. E aí, o Senhor Jesus... Vamos fazer aqui depois, para liberar mais tecnologia. Aqui pode colocar uma muralha. Esse aqui é level 3, para liberar a tecnologia. Aqui também é level 3, para liberar a tecnologia. Aqui também é level 3, para liberar a tecnologia. Aqui também é level 3 para liberar a tecnologia. Muitos exércitos que estão fazendo vai demorar um pouquinho, porque pediram sua comandade elite, então não tem nenhum Eu servi o rei Teus aliados estão lá na esquerdinha, lá em cima, a Planície das Aranhas Pois é, estão lutando bravamente lá Uhum E eu acho que são os elfos que estão subindo e acabando o Planície, porque estão devastando tudo É, a Moraph está quase sem força aqui Eu estou vendo, então acho que não tem mais exércitos dela E ela que está atacando eles Na real, acho que é os Homens Fera que estão atacando aqui Tem muita lava no chão Normalmente é corrupção Se bem que ela é a mesma que espalha a corrupção, então, sei lá Não é isso aí E tanto colocar uma ideia com o Mazamundi para você Federar com ele e ganhar dinheiro É, já fiz um monte de coisa com ele, na verdade Vou pedir o caos na agressão agora comigo Uhum Ih, olha o Malaquito ali, ó Já vim Ele não sabe a Arapuca que está se metendo Lua Tardinha Lua Tardinha Irmãs do Crepúsculo, o que vocês querem? Impacto na agressão Vem as segundas crushs aí Vambora, né? Não tem por que não Mano, onde esses caras tiraram tanto herói? Já apareceu mais dois na cidade ali Mung Ah, o que que você quer agora? Tratado de paz? É, né? Cara de pau Só se o cara atravessou o mapa a me pegar, é melhor pedir paz Então Olha lá o cara indo pra... Ah, olha a torre de Karak ali O cara vai devastar a minha vida inteira aqui, velho Hã Hã Visões ancestrais Sabia, cara Não nem precisou O Paios Vou pegar a estonto aqui na baía dos... 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 dos caras é agora, eu acho Eu chego na baía? Acho que chega na baía Agora Voe... Roguel Voe imediatamente Voe imediatamente Ataca, cara Aí Agora são incríveis aí Aham Essa tá... tá forte O nome do Finn ainda é Finn Mara Finn Mara é boa Colocar aqui o negócio da Imaculada que tá complicado minha vida, hein Lara Mais uma hora andeninense Colocar aqui, ele entra nesse hoch. Entrando aqui Eu sei que vai... Pelo menos eu falo se eu tomasse, né? É, eu não entendo nada. O único problema é que... Eu lembro que é um lixo porque eu que joguei com eles. O problema é ter que ficar tomando e roupando tudo, né? Eu gasto uma grana pra fazer isso. Hum... Domador de feras. Montadores de terradontes e gélidos. Nope. Liderança mais oito para unidades calango, calango camaleão e calango crista vermelha. Projéteis. Força de projéteis. Obviamente que existe aqui, né? Obviamente. Camaleão Skink Hunt Master. Vamos colocar o oportunista pra ele, talvez. Velocidade mais três, na verdade. Pra ele pegar Snipe Shot. Dando perfurante forte contra combatente individual. Boa perfuração e... Weakens. Enemy Lord or Hero. Mais fraco. Não, não faz sentido, Weakens. Enfraquece o cara. Sei lá. Oxifrudo. Que isso! Fala sem de cara, não. Muitos ups, muitos ups. Ups everywhere. Vamos direto lá pra esta cidade? Será? Ah, acho que alcança, hein? Eu confio. Vamos lá, Oxacho. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma zoada. Ih, vai de boa. Vá. Hoje não, hoje não, hoje sim. Vitória incontestável. Muitas vitórias incontestáveis aqui. Poucas baixas. Só sucesso. Tô aqui, teu cratado de paz, cara. Nossa, ele não existe e tem paz. Sim. É uma forma de você alcançar a paz. Ocupado com sucesso. Destemido. Mais 10 e bônus de investida, pra um cara que não dá investida, beleza? Regimento renomado de guardiões da Câmara das Estrelas. Guarda do Templo. Ah, tem um lugar. A morte parida. A Arganef pode te ajudar ali. Pode ter me ajudado aí, desculpa. Não, não. Arganef pode me ajudar? É, aqui tem ouro aqui. Mas por que que ela me ajudaria? Porra, medinha. Mas ela me ajudaria um calameão? Não, você vai ter que ir lá, descer a porrada, obviamente. Isso vai falhar. Não. Exatamente, é o que eu falei. Se o inimigo não existe, estamos em paz. Mistressa da Força do Desenvolvente. A Força do Desenvolvente. Não. 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 Tecnologia. Placas boinas. Crescimento mais 10. Obviamente que já mudei, né? É, ritos. Tem dois ritos. Ritos do despertar e rito da ferocidade. Inclusive, manda um... Você consegue recrutar algum herói aí? Ah, é verdade. Tem um herói lá. Na missão. É, deixa eu ver minha visão dos ancestrais. Tá, destruir um povoado norscano. O cara tá fazendo isso há 50 turnos já. Lá? Ué, mas são os caras de Albion. Albion é norsca. É uma norsca do bem. É pra eu pegar o Languile. Que era de coronha ali na esquerdinha. Se eu fizer isso, eu ganho uma clada mais presa em todas as regiões. Boa. Tá fácil pegar. É, defender povoado. Lá em cima. Renda gerada por todas as construções, mas 10%. Tá. E aqui, renda de coente de pilhagem. Toda vez que os caras falam de Albion aqui, é isso no meu chat. O que? Albion online. Que nem um MMORPG, onde você faz o que você quiser. Não aguento mais, mano. É duro, né, cara? Como eu posso te ajudar? Eu não jogo mais. Eu não aguento mais. Deixa eu ver se eu posso recrutar. Posso recrutar um herói e mandar ele pra lá. Pra sempre, né? Faça. Um chefe calando ainda. Depois o Jungle Fighter. Eu não me perco o Druki. Dá umas férias remuneradas pra ele. Eu não sei nem aonde que é. Canto esquerdo do mapa embaixo. É o meu lugar. Só vai, cara. Calarro de Deus. Vai lá, Volv. Boa live pro senhor. Ah, eu já posso teletransportar com o Oxotil, mas eu acho que eu não farei isso. Vamos fazer uma... Esperar aqui mais um turno, mandar fazer uma guarniçãozinha. Aqui eu tô ganhando menos dezoito corrupção, conquistas no próximo turno, nível de dificuldade. Vamos deixar ele aqui pra ganhar mais um pouquinho. Não é o jeito! Wakeling! O que que vocês estão fazendo aqui, Morgan? O Morgan Freeman? Freeman. Acho que eu não tenho mais nada pra fazer. Uma... Fosse Infernal, só que não tá aqui lutando, né? Gedeira Ferro Brato. E aqui... Aqui, acampamento de Saur vai se lascar, né? Alpes de Hell. Também tá lascado aqui. Eu preciso de muitos dinheiros, mas agora acho que eu ganho muitos dinheiros. Vou ganhar muitos dinheiros daqui a pouco. Tchau, tchau. Tomara. Radiant. O muda está chegando. Relante agora! Alariel, o Evergreen. Não dá pra atacar esse cara aqui ainda. Vamos esperar nossos amiguinhos aqui. Aí você espera aqui, que a gente bota pro santuário, não tem como ele desembarcar desse lado. O santuário é muito bem defendido, na real, né? Só dá pra você desembarcar na praia dele pra esquerda, ou se você já estiver aqui dentro. O Druki vai se sentar. Alegorne, você vai pegar aqui o Ferro Espinho. Vamos lá desse vulcão maravilhoso. O mapa na borda de um vulcão ia ser da hora. Hum hum. Com chance de explodir, mas é tudo bom. Isso aí, é legal. Sim, tem um marco aqui. Tuba de ouro saqueada. Delicinante. Para de fazer depois. Você pode colocar a energia potencial, aumentar sua velocidade. Vamos a carruagem, velho. Mago de carruagem é uma maravilha. Alastar, vamos tirar esse capital aí da Morath. Você não merece, Morath. Você não é tão boa assim. Esse daqui, põe pro leão. Imperceptível. As Asuras seguem a força. Baixas moderadas, só que não tão... Alfuun Triumphant. Você não gostaria. Você não gostaria. Seu comandante. Ora, ora, ora. Eu tenho uma arma. Que dia triste. Mas pra você, ele fica pior, né? Ele te dá crescimento, taxa de pesquisa. Mas também tem a renda gerada aumentada ali, ó. Tem. Só que o dele dava 88%. Não, 88% de salvena, ele é calculando tudo da província que aumenta a renda na renda que o negócio gera. Hum, entendi. Depois deve atualizar ele. Em teoria, deveria. Alastar agora vai ter carruagem do leão branco, de montaria, super estiloso. Quem utiliza carruagem de leões de guerra tem o benefício da ferocidade dos leões felinos, além de expor os inimigos aos perigos de suas garras perfurantes. E aqui eu não tava cobrando tributo, então toma. Toma, subiu dois mil. Põe um crescimento aqui. Aqui pode colocar crescimento também. Aqui eu vou fazer o marco, não dá ainda. Hum, tira esse negócio aqui de Torachar que eu preciso fazer os arquivos. Se bem que não, deixa esse daí. Tira daqui, esse da Fênix. Depois eu construo ali em cima. Não dá pra construir nada. Também não. Torre vira, ele vai melhorar o porto. Altar de Loa que tá bem longe. Difícil ser atacado ali, só se não é que tiros desmeteu o lobo. Vigona do Val, é interessante melhorar também. Quero o marco dos dragões. Torcha malva. Põe nível 3, é um belezinha aqui. Ever loyal. Por enquanto eu não tenho acesso a minha espadachinha, eu vou pegar essa espadachinha de Guarda Arlente. Se bem que... Deixa eu rever o que eu tenho que botar nesse exército aqui, que me pediram. 5 minha espadachinha, 5 guarda marinha já tem. Dragão lunar não tem ainda, 2 arma de prata, 2 cavalos de verde da crássia, 2 lanças setas. Eu vou ali pegar lanças setas. Loyal, prince. Então desço para cá. Se bem que eu tenho aqui lanças setas agora, fiz a construção. Tem, são 2 lanças setas. 3 lanças setas. Perfeito. Esqueci de mexer alguém, aparentemente não. Próximo turno, talvez tenha ataque de 2 exércitos mal aqui. A leve eu segura, bota fé. Aqui temos um grifo e 2 grandes servos. Eu wieldo o vento. Tem um turno de rito, pode me ajudar. Regeneração para Dríades, Arbórdio e Homem de Fera. Homem de Fera quer dizer, Homem de Fera. Ordem pública, Clube de Construção reduzido. No próximo turno talvez eu faça aqui, vai economizar. E é isso aí. Aqui é tu, Malakith. Deixa 2 lanças setas para dar espaço para um herói mago. Beleza. Aliança militar, não quero não. Alifaner. Pois não, sapinha. Corro comercial. Bora, estou cheio dos bens para comercializar aqui. Imagino que você esteja com muita coisa mesmo. Confederação. É tarde demais, Malakith. Onde que eles foram? Onde eles foram? Ah, eles se juntaram na água aqui. Para tomar atrição juntos. Boa. Cara, se você me atacar, se você me atacar você vai morrer, Corby. Estou falando sério. Bem sério. Não me ataque, cara. Cara, ele vai te atacar. Não vai. Eu confio. Quem está passando o carro ali, velho? Ah, não, cara. Meus orcs. Mas você não falou que ele ia morrer? Ele ia morrer depois? Depois. Depois de matar todas as minhas tropas. Ah, devastou. Desgraçado. Na cidade eu não tinha nada. Porra, era a torre de Kark. Kark. A gente livrou de uma coisa muito ruim, Heli. O que era ruim? Krak? Cara. Não fale do que você não conhece, tá? Os mais, né? Eu quero ficar bravo. Vamos atrás dele, obviamente. Oh, eu vi uma coisa interessante aqui. Que tem uns caras que estão... Estavam no altar do bagulho aqui. E aí, não tô gostando disso. Você vai fazer uma defesa. O Hot Blood tá ali. O Hot Blood tá onde? Na altar de criação. É ali que eles abriam o Skitter Gate. Não, não. Tô falando lá na esquerdinha, Nox Hot 2. Ah. Eu vi uma crope inimiga aqui que eu vou... Descer pra dar uma zoiada que eles estão por aqui, ó. Tá lendo que livro, Junior? Aqui, ó. Olá, senhor. Adeus, senhor. Morra. Do D&D? Putz. Vai demorar um pouquinho pra você ler, cara. Mas D&D... Espada da disputa. Você tem que fazer uma faculdade, velho, pra entender a série de D&D. Facção destruída de Janchao. Bravo. Menos uma ou mais uma? Falei. Mais uma. Boa. É o patrulheiro? Bom, vai ser quase um Legolas, mano. Tô lendo e criando o personagem, mas é assim mesmo, velho. Acho que agora eu viajaria, hein? Tem até inspiração no... Acho que no D&D também tem, né? Inspiração de história de personagem? Tem, tem na hora do manual. Sim, sim. É bom que tinha inspira e criou o seu. Tem que defender a pira de inverno. A pira. Vamos lá, Oxhotel. Vamos defender a pira de inverno. Dá umas viajadas aí pelo mundo. Não, cara. É, tá piradinha, mas tudo bem. Não, cara. Eu tô morrendo, forest. Me empolguei, me empolguei, me empolguei. Você se esquece! Eu posso puxar uns Cohort que eu não sei o que é. Cohort? Verminbane Cohort. Deve ser Calango. Acho que é Calango também. O do Coatio que tem aí é muito bom, velho. O quê? O Coatio. Acho que você já tem aí. Esqueci o nome dele. É um dragão voador aí. Parece uma serpente. Ele tem essa magia de dano. Aquela corrente de raios e de cura. Não tem. Ah, tem, mas não tem dinheiro. Princesa do Aço. Eu vou colocar um Croxgors. Não, não. Uma tira de salamangra, né? Pra ficar bonitinho. Vamos atacar. Uma tira de salamangra foi uma das unidades mais decepcionantes que eu tive. Até quando lançou elas. Vitória acirrada, mas eu não perco nada. Ih! Ah, mas esse daqui eu vou ter que lutar. Ah, é muito mamute, cara. Mamute. Só que são de craga e te perseguem, velho. Caralho, velho. Ah, também é o nome do cara, velho. Videmar. Sobrenome? Sim? Deixa eu ver as novas bichinhas aqui. Bonitinhas, né? Um mamutinho. Dois mamutinhos. Três mamutinhos. Quatro mamutinhos. Cinco mamutinhos. Seis mamutinhos. Sete mamutinhos. E trinta e dois lobinhos. Não, trinta e seis. Não. Cinco e dois. O cara tá honrando o nome, velho. Isso aí. Viu, Junior? Isso é importante. Quando você cria seu nome, tem que seguir a lore, velho. Qual é esse cara aqui? Mamuteiro, velho. Vou colocar esses caras pra cá. Esses caras aqui. Esse bichão aqui. Acho que vai morrer a gente, Capitão. De preferência deles, né? Sim. Você me dá guarnição? Vou te dar guarnição e uns bichos aqui que você gosta. Escaupe Lobo aqui, velho. Isso é incômodo, velho. Então eu tô... O mamuteiro dá pra correr. Mas eles... Então, exato, né? Mas eu vou dar uma... Eu tô organizando aqui ainda. O mamuteiro não tá montando o mamute. Desgraça da profissão. Ah, imagina, né? O cara vê o mamute o dia inteiro, velho. Tem um bicho teu lá atrás, ó. Aceitadores, abençoados. Ele tava no grupo. Vamos lá. Vamos lá. Vou trazer aqui, ó. Você, pra você atirar ali. Bora? Uhum. Sgt. Já dispara aqui. Vocês aqui. Dispara aqui. Venho pra cá. E venho pra cá. Você dispara aqui. Você dispara aqui. Foi a ajuda da salamada anti-grande, viu? Aham, já mandei... Tão bonitinho a salamada roxinha. Ah, vou jogar nesses daqui, então. Aqui, venho pra cá. E... Cata. Bom. E... Cata. Cata. Bom. Bom. Cata. E... Que que, catavum? Cara, catavum é o sucesso. Cata. 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 Os Mabuts são algo fácil. Sim. Eu posso usar a guarda nessa lática? Agora é que nem me apresenta aí. Ah, tem uns Jellies chegando. Poxy, eu te mate todos. Diga, um monte de um monte. Squcik-sik-a-gora. Squcik-a-gora. Suttym-jog-a-gonna-s. É isso... MAMUTE INCOMODA MUITO A GENTE Muitos MAMUTES MORTES Deve matar eles? Eu acho que sim, né, cara? Porque eles vão ficar no mapa, na real Mas acho que eu não vou conseguir matar tudo, né? Tô perseguindo uns aqui, vai dar pra dar um dano Matar E aí, derruu o Troglodont Se um dia os Jardons chegarem, quem sabe, tá mais dano, tá? Não, não, não Mordeu a bundinha do MAMUTE 82 de vida nesse aqui Vai galera, vai galera Derruba Por que o Alvin Vale do jogo? O que você tá fazendo? Vamos hertar o bicho, né? Matei Ha ha Por que vocês pararam de atirar, meus amigos? O pessoal parou simples assim Cansou Uhum Hã 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 Matou Hã 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 O resto não dá, né? Não vai pegar, eu acho. Caso virar pro lado errado. Oi? A Salamandra virou pro lado errado. Por quê? Ela tava olhando pra cá, ó. Uma multinha pra cá. Ah, eu mandei ir no outro. Acho que o outro não vai dar pra pegar. Bom, foi. E agora eu ganho 10% mais de renda gerada por todas as coisas. As construções durante 5 turnos. Vou fazer um pouco de dinheiro, né? Tomara que eu tenha pego algum item desses caras. Um, apertei. Boa. O cara meteu o vazário pra lá. Tinha que atrás dele. Olha lá. Consegui joias do santuário. Trabalhadores esforçados. Novo santuário disponível. A Gunnarsson Kron. Renda dos spoilers pós-batalha mais 15% armadura. A canada me decepciona mais nessa vida que abrir um pacote de bolacha. Que negócio... Estoura antes de abrir. Que negócio... Cacete, mano. Pra contar o cara de novo aqui. Tem que atacar ele. Senão ele vai ficar mexendo só pra covar. Que que é pra covar? Cara, é tipo... Saco. Muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Facção de escurida gestor. Oito. De alcance de movimento em campanha. E menos 10% para o exército do senhor. Pra recrutar coisas. E menos 10% para o exército do senhor. E menos 10% para o exército do senhor. Resulta agora. Ah, eu não consigo atacar ele? Ah, já andei nesse turno com esse cara. Oh, no. Palácio dos Príncipes está aqui no cantinho. Fortaleza dos Condenados dá um pouquinho mais de din-din, né? Vou tentar reforçar um pouco essa minha... Esse meu fronte com esses elfos aqui. Que eu acho que vai ver... Vou oferecer assistência. Vai ver o B.O. É, por enquanto eles estão mais preocupados comigo aqui, né? Então. Ficar rico e ficar pobre, Zan. Tá difícil essa vida. Onde que eu coloco mais um, cara? Eu acho que aqui não vai ser problema atacar esses... O Puto do Prazer não tá em guerra comigo agora, né? Nagarond, na verdade. Tá confederado. Aham. Acho que ele tá em guerra só com o Harganeth, né? Ah, não tô em guerra nem com o Harganeth. Passei. Ah, é só o culto mesmo. Eu tô em guerra somente com o Uggma Cribe e Harbringers of Doom. Só. Vamos dar um acesso a Kropos lá pros caras. Rejeitaram minha oferta. Rex Oatio tem plantação de café. Eles recusaram minha oferta de... De acessar essas Kropos. Rex Oatio? Aham. Mas agora que eu percebi que na cadeira do Razamont fica... Uma constelação em volta dela. Então, fica. O... Eu lembro quando eu joguei com o... Com o Rock. Com o Rock, sei lá. O cara lá da direitona. Pro lugar. Isso. Quase isso. Ai, vamos ver o que eu faço aqui da minha vida. Você aqui, cara. Esquece de botar o Karen na água lá pra viajar. Pra viajar? É, lá pra Lúcio que fazer a missão. Aham, já coloquei. Já mandei ele ir, na verdade. Eu vou atacar agora a congregação de Björnings com essa Rodak. Despoil e ravage. Onde que eu posso colocar mais uma... Mais um santuário? Nossa, vai aparecendo a congregação agora, né? Eu recomendaria... Perto do Forte de Bronze. Se é que o Belacore tá lá mesmo. Aparentemente tá. Porque o Hergig tá cheio de corrupção. De personagem, construção. Tradição local. Faz em Hergig ali. Hum. Onde? Ah, ali embaixo eu não achei. O Hergig é o Forte. Peste. Tem tudo ali, né? Faz em Hergig. Hergig. E já vou fazer o bagulhinho de pegar a emboscada. É, pelo herói que tá aí é 10 mil. Não sei o nome, né? Eu posso pegar a planilha... Ué, não mandei fazer? Não mandei fazer. Às vezes eu clico e ele não vai, cara. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Já voltei, rapidão. Olha lá o meu carinho ainda. Ele vai lá pelo outro canto do mapa. Ah, você mandou ele por terra, velho. Vai, manda pela água. Ele vai dar muita volta, eu acho. Ele não entra na água sozinho? Não, você tem que fazer a água. Porque tem rota pra terra, velho. Pra lá. Então ele vai fazer a rota... Que ele tá, no caso. Na terra. Credo. Já voltei. Não faz sentido, né? Deve ser a rota mais curta. Já volto. Em defesa do Ulf-1. Mágica. Mestre de Mágica. Mestre de Mágica. Eu vou aguardar os vintes. Infus por sabedoria do Poet. Essa é a sabedoria. Ainda está dando corrupção aqui, mas vai parar já já. Futile. Everloyal. Eu vou. Entrando no garrison. Você pode aproximar. Nunca! Você tenta! Você não aguenta. Vem embora o exército totalmente guarda-Argentia. Não! Eu refuso. Poderia oferecer assistência? Nós marchamos. Nós marchamos. Everqueen. Althvar. Bem-vindo. Eles vão ter que se embarcar para atacar. E é um sucesso. Você vai no site para fazer os personagens 3D? Outros caras. Não, mas você pode usar aquele... Assim, se você souber modelar, sabe modelar? Tem um Blender na Steam. Ao serviço. Pronto para servir. Tá, então eu tiro esse daqui que pediram para colocar um herói. Ali, vale da HE. Vai colocar o arquivos para liberar a pesquisa. Tchau, tchau. E aqui vai ser o marco da Biblioteca de Rhoef. Para liberar os mestres padachinhos depois. Embaixada Elfica... Né? Tore Viresi. Tore esse porto para aumentar a renda. Minha renda é baixíssima, né velho? Tore esse daqui. Vou melhorar a renda dos portos. Embaixada Elfica em 10%. Joga na cara, vai. Tô falando na verdade, velho. Dias de luta, dias de glória. No outro copo eu que sofri. Na verdade. Eu vou pegar aqui os meus espadachinhos, pra esse maluco. Vão me encerrar na tua passagem, tchan tchau. Você que sabe, mano. Uma hora amanhã tem um monte de coisa pra fazer. É, eu tô ligado. Então, você tá ligado, né? Beleza. Eu acho que vai ter dois ataques aqui. Então, dei praça pro meu. Mas eu tô... Ó, o Hexoth veio falar contigo, né? Hum? O Hexoth não falou contigo? Não. Ah cara, onde vazou? Meteu o pé. Transgressor estrangeiro, Moira. Sabe o que ela tá vindo fazer aqui, né? Em busca da Larry apareceu, por isso que escorreram. Onde está você, Moira? Você achou ela? Hum... Não, mas deve estar aí nessas cidades. Pois é, transgressor estrangeiro aonde? Eu vi no TikTok um site que o cara usava pra fazer os NPCs dele. Era tipo os bonequinhos de jogo de tabuleiro, mais personalizado. Hum... Pra fazer os NPCs dele? Cara, jogo de tabuleiro que eu usava era pra jogar o Tabletop. Lá eu pegava as miniaturas pra pegar os 3D. Não sei se é o que você tá falando. Tabletop Simulator. E o que eu sei se é o que você está fazendo aqui é o que você fica falando. Tipo, eu já vou mandar esses inimigos provisos aqui pra água. E o que eu esqueça? Antes que eu esqueça. Hoje não... Hoje não... Hoje sim. O que é isso? Estou pegando eles! Enfim, só se salvar e olhando para ele que você não esquece de atacar os inimigos. Baile Trolls? Que que é Baile Troll? Baile Trolls? Baile Trolls é... Trolls da Beerus, Trolls de Nurgle. Cara, eles tem uma hora de fedor que dá debuff em você. E neles também. Ué? É, o fedor é grande. Afeta aliado e inimigo ao alcance. Liderança, velocidade, resistência à magia, resistência física e vigor. Esse cara aí tem um negócio que faz afetar só o inimigo e ainda fica melhor, mas... Não sei se ele colocou, tá logo embaixo. Legal, velho, legal. Bom, é isso aí, Zang. Nossa, olha o que aconteceu na torre de crack. O quê? Pode comprar deles depois, velho. Tudo bem! Se eu não alcanço... Ah, cara. Tá. Eu não alcanço a cropa dele ali, acredita? Qual? Esse demônio que foi pro sul aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse demônio que foi pro sul. Ah, tá. Tá. Valeu pelo jogo aí, Zang. Você salvou? Ah, vou salvar de novo esse negócio. Caceta de agulha, cara. Calma aí, a derrota é certa. Tchau, tcha. No avait